Sete contra o Rutao, cola pra cá, o Anso! Uuuuh! Boa noite, boa noite, rapaziada. Vamos dar atenção aí, Sérgio. Bota a mão, não deixa o Samba morrer, família. Desanimaram, desanimaram, mano. Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Se a noite é mais escura, perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Tô vendo um uuuuh! 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 Mata ele, carai! Cúrubi, carai! Cúrubi, carai! Boa, boa! Boa, boa! Ó, certo nós vai começar. Se não perder nada pro rap, pai, você nunca vai ganhar. E eu já perdi uns quilinhos, pai, de tanto pedalar, pra poder gola. Nós batalha e também poder ascarada. Mas tá suave, eu dei a cara, E não foi pra moscar. Mas foi pra dar tapa, mano, e não é aí no físico pra mandar Pai, tá ligado? Eu tô na moral Que o meu ataque é lírico, o ataque é no verbal Yeah, tá ligado, mano? Atinge o espiritual Se a mente já vai sucumbindo, tá ligado? Eu tô na moral, eleva o clima, paz, o rap nacional Que se passa e não entendeu, por isso não passou de ser um boçal Direito de resposta, dois Uou, 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 uou Vem, vem, cê falou que não perdeu nada para o rap, eu já te entendi Por isso que agora cê sabe que eu mando no fim Se cê não perdeu, cê sabe que nós elabora Prazer, satisfação, porque cê vai perder agora Não entendeu agora, cê sabe, eu vou falando E uns quilos cê falou que já perdeu andando É tipo assim, cê não entende agora, tá pra frente Cê fortaleceu suas pernas, mas não foi sua mente Entende como que eu tô dizendo E no final das contas, cê sabe, vai desenvolvendo Tipo assim, cê sabe, eu já rimo de uns meses Cê tem coragem de aparecer com camisa francês Não entendeu, cê sabe como eu vou dizendo A camisa é da França e agora desenvolvendo É tipo assim, cê sabe, vai adiante É tipo a camisa é vermelha, vai ficar vermelha com sangue Não, barulho pra esse round família Mas por ordem de rima, barulho pra quem gostou das rimas do Rudal Não gostou de palminha, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do An Rudal An Nada tá perdido porque tudo que vai E só tem duas opções igual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Tem duas opções igual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Realmente vai matar ou vai morrer, eu entendi Por isso cê sabe que agora eu dou isso aqui Cê não entendeu agora o que eu faço pra entender Cê tá disposto a matar, mas tá disposto a morrer Não entendeu, cê sabe que eu vou falando Com essa cara de cu que você tá me olhando Não entendeu, cê sabe o que eu faço na tensão Primeiro pra batalha você presta atenção Tá olhando pro canto, não sei porque tá olhando Cê sabe que agora aqui eu já vou improvisando Cê não entendeu, agora eu faço, a rima é rara Cê não ganha pois não dá 100% na batalha Volta mais um pouco pra você subir Por isso cê sabe que eu te jogo disso aqui Cê não entendeu agora que eu faço situação Tá olhando pro canto, mano, cê se perdeu, irmão Direito de resposta, Rudal Vou, 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 vou Tá ligado, seu oficial ali na minha frente Não foi aparente, tá pedindo que eu te olhar Parça, cê tá carente Eu não tô entendendo, pai, o que tá acontecendo Como que eu não perdi camarada, se eu já perdi Vários sorteios, já perdi umas batalhas Mas eu tenho certeza que hoje eu ganho desse cara Camarada, tá firmão Parça, porque eu sou freestyleiro A camisa é da França, o freestyle é do requinte brasileiro Se pá, não sei se cê entendeu Porque o bagulho é louco e o seu frio não procedeu Pai, você perguntou o que que eu tava olhando Aê, cuzão, é o caminho, cê vai embora, sai ralando Aê, cê tá correndo, o bagulho é louco E contra o Rudal, cuzão, cê vai tomar supopo E é dessa forma mesmo, já falei, sofistaleiro E aguenta o baque, porque o bagulho vai dar terceiro Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round na casa Quem que é o terceiro foda, grita SANGUE! SANGUE! E quem não passa a energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Quem não passa a energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Uou, 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 uou Mata ele, carai Mata ele, carai Curubi, carai Curubi, carai Pô, 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 pô E mesmo se ele não passar O clima, meu parceiro, a minha rima transpassar Aquela que a sua aqui não pode constar Mas tá suave, passa a vez que eu tenho dobra aqui pra dar Aê, cuzão, o bagulho é louco Cê não entendeu, já falei, repito Frizo, vai tomar supopo Aê, cuzão, é dessa forma aqui que eu tô mandando Tem resposta, eu tenho volta, por isso que eu tô trocando Mas não voltou, então cê sabe, eu vou falar Por isso que agora o Oski vai te maquiar Cê falou que perdeu pro sorteio, deu pra entender Mas perder pro sorteio é mais difícil do que você Então cê sabe como eu vou mandando Porque o sorteio é uma sorte que aqui não tá falando Tipo assim, mano, agora eu passo com amor Cê caiu contra mim, então sua sorte já acabou Difícil mesmo perder pro sorteio certo, camarada Porque nós é o underground, falta MC na chave lá da batalha É isso mesmo e acontece sempre Mas, irmão, porque nós tem o freestyle que é aparente Falta MC, cê sabe que eu faço com atenção Falta MC, só não falta disposição Então cê sabe como eu vou mandando Eu vou falar Se for preciso, nós rima sozinho pra fechar Cê teve disposição, mas cê não elevou o clima Tem dobro disposição, só faltou um pouquinho de rima Aí, rapaz, porque aqui nós tá já tendo É isso mesmo, pai, é nós que tá desenvolvendo Cê não entendeu agora o assunto Mas é realmente, do pouco meu parceiro vai pro muito Entende como que eu tô falando, eu tô pra frente Porque cê não entendeu, a subida é crescente Papo reto, você é Loki, cê não foi um cara cabuloso Muito foi zupelco, tá ligado? Mas manja do que o Johnny ser invejoso Papo reto, ataque manjado, não tem rima aqui pro povo Cê reclamou do meu pouco, agora na levada Só que o pouco que ele mandou foi pouco entravada Sabe como que eu tô falando, cê já percebeu Porque o meu pouco vale mais do que o seu Barulho pro terceiro round Mas por ordem de rima, barulho pra quem gostou das rimas do Rudal Barulho pra quem gostou das rimas do An Ruaul Rudal Ruaul 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 Ai, eventual, mas pra mim deu o Rudal Vocês aqui querem mão? De mão, pai Mão? Alguém ajuda aí na contagem, por favor? Eu tô, eu tô Por ordem de rima, levanta a mão e mantém Pra quem gostou das rimas do Rudal Vou começar com o todo aqui, família Rudal Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dois rivimos Levou muito barulho pro Rudal em geral Ouuu